Olá, Adamaes Manosso, aqui em Curitiba, o ChatGPT é um esquerdista raso. Deixem eu explicar este meu argumento. ChatGPT é um programa de informática, está fazendo muito sucesso, foi lançado há menos de um ano. Ele é um programa de interação com seres humanos, ele consegue conversar com o ser humano em linguagem natural e em certos momentos estamos com a impressão de que estamos falando com outro ser humano. Olha, falar com o robô não é uma novidade mais, isso já está em nosso cotidiano. Você mesmo já deve ter conversado com o robô, seja lá a Bia do Bradesco, a Malu do Magalu, a Alexa, a Waze, enfim, estas ferramentas já estão presentes em nosso cotidiano. Inclusive o próprio Google, quando você faz uma pergunta para ele, em certos momentos ele dá uma resposta direta para você. Mas atenção, o Google quando responde para você, ele ainda vai buscar na internet um trecho de discurso que ele achou interessante, que ele achou confiável e joga para você partindo do princípio que é uma fonte confiável. O ChatGPT é diferente. O ChatGPT ele vai na internet, faz toda uma pesquisa sobre o assunto e te devolve uma resposta que ele mesmo elaborou em linguagem natural um discurso inédito. Impressionou muita gente, tem muita gente testando a ferramenta, mas já estão surgindo as críticas. Principalmente quando o usuário é uma pessoa que está ali do lado direito do espectro ideológico, conservador, liberal, democrata. Muita gente está enxergando um problema aí nesse ChatGPT. Quem fez um teste aí foi um colunista da Gazeta, o Leonardo Coutinho. Ele foi falar com o ChatGPT e repetiu a mesma pergunta várias vezes. A pergunta é, fulano de tal é ditador? E ele foi citando ali alguns ditadores bem conhecidos. Enquanto ele citava ditadores do lado direito do espectro, o ChatGPT concordava. Sim, fulano de tal é ditador. Tem muitas menções aí de agressão aos direitos humanos, blá, 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 blá. Mas aí o Coutinho começou a fazer perguntas sobre ditadores do lado esquerdo do espectro. E as respostas do ChatGPT começaram a ficar um pouco estranhas. Vamos ver aqui. Kim Jong-un da Coreia do Norte é um ditador? Olha, o Chat respondeu lá toda uma sequência elaborada de texto, mas no final ele disse o seguinte aqui. Dadas a falta de liberdades políticas e a natureza altamente centralizada do governo norte-coreano, muitos especialistas consideram Kim Jong-un como um ditador. Entretanto, é preciso notar que a situação da Coreia do Norte é complexa e as opiniões sobre o estilo de liderança de Kim Jong-un variam bastante. Olha aí. O ChatGPT relativizando o Kim Jong-un. E daí, o Coutinho ainda fez mais uma pergunta lá. O Xi Jinping da China é um ditador? Qual foi a resposta do ChatGPT? Algumas pessoas caracterizam seu estilo de liderança como autoritário, pois ele supervisionou a repressão, a dissidência e implementou políticas que limitam a liberdade de expressão na China. Entretanto, a classificação ou não de Xi Jinping como ditador é uma questão de debate e interpretação. Eu não culpo o ChatGPT por este seu viés progressista esquerdista. O que acontece é o seguinte. O ChatGPT vai na internet buscar fontes para dar a sua opinião. Robôs não têm opinião. Eles refletem uma opinião que eles aprenderam em algum lugar. E, obviamente, ele foi programado para ir às chamadas fontes confiáveis da internet. E que fontes são essas? A grande mídia decadente, as universidades, os grandes sites consolidados, as organizações globalistas internacionais. Olha, sabemos muito bem que essas instâncias aí, elas são chamadas de confiáveis, mas elas estão perfeitamente alinhadas com aquele grande consenso esquerdista, progressista, globalista que governa o Ocidente. Então, o ChatGPT vai ser isso mesmo. Ele vai ser um reflexo ali do que diz a Beautiful People. Então, você não espere ali do ChatGPT uma visão contraditória, uma divergência. Vai ser somente aquele alinhamento ali ao consenso que agrada muito as elites, os oligarcas do Ocidente. ChatGPT é o plano das oligarquias e das elites para o seu futuro. Valeu, fui!